Um aumento nas denúncias de uso de anabolizantes tem preocupado as autoridades de saúde. Uma campanha em academias de todo o estado quer conscientizar os alunos sobre os riscos do uso dessas substâncias que são proibidas aqui no Brasil. Chegar ao corpo ideal costuma levar tempo. É preciso muita disposição, treino e uma alimentação saudável. Mas algumas pessoas tentam acelerar o processo e usam anabolizantes. Um caminho perigoso. Ele vai causar mal ao coração, ao fígado. Nas mulheres vai dar características masculinas, engrossamento da voz, aparecimento de pelos, por exemplo. Aumenta a agressividade nos homens e nas mulheres. Pode levar a problemas também de testículos e até de próstata também nos homens mais velhos. Tem sido cada vez mais frequentes as denúncias de alunos e professores, utilizando e comercializando os produtos dentro de academias. Foi o que motivou o lançamento da campanha contra o uso de anabolizantes. Busca mostrar com essa campanha que há dois meios de se treinar. O jeito certo e o jeito errado. O jeito certo é procurar um profissional de educação física, realizar um programa orientado, gradativo e correto. E o jeito errado que é essa busca acelerada. Nesta academia, a preocupação com o assunto começou antes mesmo do lançamento da campanha. Aqui, a política interna proíbe a entrada de anabolizantes. Todo professor tem uma educação da nutrição básica. Só que ele não pode prescrever nenhum tipo de dieta ou suplemento. Iniciativa aprovada pelos alunos. Para o Judicial Saúde, eu também sei que eu acho que o modo correto de você fazer exercício é o modo natural. A venda de anabolizantes é crime e pode resultar em pena de até 15 anos de prisão.